Esse castelo atrás de mim é o Chateau de la Messardier. Ele é do século XIX e já foi um pensionato para moças aprenderem etiqueta antes de se tornar o hotel que ele é hoje. Uns cinco estrelas, Palace, aqui em Saint-Tropez. Os terraços têm uma vista excepcional da Baía de Saint-Tropez, as piscinas são aquecidas, existe um spa e todo o conforto necessário para fazer da sua viagem um momento inesquecível. O Chateau de la Messardier é com a Na Provence. Mais detalhes, na provence.com. Até o sábado que vem.